O narrador que narrou aquele outro jogo, fui eu, o outro, aquele narrador, sou eu, Luiz Felipe da Silva Monteiro, mais conhecido como o Bombeira de Desnute e Toque, receba, sou o Lua de Pedreiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vemos aqui, Thiago, agora quem pegou foi Saulo, vai Saulo, e vai Vitinho tirando, foi tiro de meta, tiro de meta, foi tiro de meta para Saulo, é isso que eu tenho, para Saulo. Vamos aqui, tem o Michel que já chutou, foi quase o gol, vamos Vitinho jogando a bola, toca aqui na bola de bebê, e foi fora, fora, foi fora. O que vai dar para fazer o gol, e vai começar, e vai, João, vemos aqui o goleiro trocando para o Juan, vemos aqui o Juan já tirando a bola, vemos aqui o Bebê, Bebê tirando a bola que já toca para os pés, vemos ali o Vitinho pedindo a bola, mas nós não temos. Vamos, Bebê, toca para o Vitinho, vamos aqui, vamos aqui. Chuta logo, vamos aqui, Bebê que já tirou, 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 tirou. Foi de Pedro, foi de Pedro. Vai, 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 vamos. Vamos, vemos aqui Michel tocando para Bebê. E Bebê já toca para Michel de novo, que Michel a galera já pegou de mão. E aí vemos aqui Bebê, já na expectativa de pegar a bola, já vemos aqui, já tocando, e vamos ver um belo do golaço agora, será que não? Foi gol, foi gol, foi gol, foi gol não, foi tirado, já vemos aqui Bebê, já quase tirando a bola, vemos aqui Bebê e Saulo, Bebê e Saulo, os dois irmãos, Bebê e Saulo, rapaz. Agora bora ver o gol, bora ver, vimos aqui Bebê, juntando já logo, vamos ver Bebê, vai Bebê, já toca Bebê, vai tocar ali, tocou para Michel. E agora vai acontecer, vamos aqui Bebê, aí já vemos aqui toque de toque, lembra ali, fora, fora, foi 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 fora. E aí Gabriel, só que tá narrando, velho. Mas precisa de dois anos, tá ouvindo? É mesmo. Já toca, vamos ver aqui os jogadores. E agora vamos ter que ser, agora vai, 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 vai. Vai, toca. Eita, foi fora, foi fora, foi fora, vimos aqui o goleiro Vitinho, camisa mil. É, Vitinho, o melhor jogador do mundo, vimos aqui Vitinho, o melhor jogador do mundo. Vamos, toca, toca, Vitinho Tocou, Vitinho Vemos aqui, pé, pé, já saindo da bola Vai, Saulo, vai, Saulo Vai, Bozinho, Bozinho, já toca Bozinho tocou E Vitinho tirou É tiro de método pra Vitinho aqui Vemos aqui, Vitinho Vamos aqui, Vitinho Vai, Vitinho Vai, Vitinho Vai, Vitinho Vemos aqui, é toque pra saída de mano Com a cara do cara Acabou o baba O narrador que narrou Aquele outro jogo Fui eu, o outro, aquele narrador Sou eu Luiz Felipe da Silva Monteiro Mais conhecido como o Bombeiro Edites No Tik Tok Receba O Guadir pedreiro